Moisés, quando começou o ministério, começou errado, matou gente, depois de 40 anos, Deus foi atrás do miserável. Vamos começar agora do jeito que eu passei. Tu liberta o povo e deu tudo certo, beleza. Tá todo mundo liberto. Só que é o seguinte, no meio dessa caminhada que nós estamos aqui, né, nesses 40 anos aqui, eu não quero só te usar, eu quero você mais perto. E como é que Deus, isso foi quarta-feira, mas você prega ainda não, só a introdução, pra poder chegar no que eu vou falar aqui agora. E como é que Deus traz aquele que Ele começou a usar mais pra perto? Porque Deus não quer só te usar, Deus não quer só te usar, Deus quer você como amigo. Porque usar, vou usar, né, Mateus 21, tu vai ver que eu fui usado, eu expulsei do teu nome, Eu, 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 né, fui usado, eu não conheço vocês que praticam aniquilidade, se aparta de mim. Só quer ser usado, mas não quer ser meu amigo, se aparta. Quer cantar, quer pregar, quer microfone, quer púlpito, quer ser pastor, evangelista, missionária, mas não quer ser meu amigo? Então faz o seguinte, eu não te conheço não, se aparta, porque eu quero negócio é com face a face. Só que Moisés, o nível de face a face, que eu preguei quarta-feira, tava tão grande. Ah, isso aqui é pra quem que tava quarta. Pastor, como é que Deus traz mais pra perto aqueles que Ele escolhe pausar? É quando Deus permite uma confusão no meio do povo. Porque se você for ver na história, no meio dos 40 anos, Deus permitia a sede chegar, Deus permitia a fome. E quem é que reclamava? Os líderes ou o povo? Então perceba, você que tem chamada, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, nunca se comporte murmurando como o povo. O povo só quer comer, só quer beber. E eu, pastor, você, segura a rédea, escuta a murmuração e vai batendo a falar com Deus. O que é que você quer discutir com o povo? O povo nunca tem a tua mente. O povo nunca vai ter o que você tem chamado. Íntimo. Não é tão íntimo. É tão íntimo, mas a tua mentalidade é de povo. Qualquer coisinha faz bem sim. Então, falando de mim, o que é que vão dizer de mim? O que é que estão pensando de mim? Mente de povo. Mentalidade de povo. Mas quem tem chamada, Deus permite a sede. Aí o povo. E é, mãe de sede aqui, mãe. A gente está no Egito, estamos com fome. Aí é, é, e aí, vamos voltar para o Egito? E aí, é melhor estar lá. Lá é melhor. Naquela igreja é melhor, não é que não? É melhor. Vou pedir a minha carta. Eu vou sair. Lá é melhor. Lá é melhor. E tu, líder? Tu vai se comportar como? Vai dar satisfação? Ou tu vai buscar a presença de Deus? Porque todo líder que vai dar satisfação ao povo, vai se contaminar com ele no bezerro de ouro. Fala, meu Deus do céu, perdoe. Quando os olhos do pastor abrem assim, o coco chapou. Já não estou mais aqui. Já não vivo eu, que eles vivem em mim. Controla a emoção, equilibra. E vamos embora. Aperta o cinto, que lá vem confronto. Deus chegou para Moisés e disse, tu sobe no monte porque eu vou te matar. Eu vou te matar, sabe por quê? Porque tu saiu da oração da terra, cheio da minha presença, em vez de servir quem tem mente pequena, tu vai assim igualar com eles. Aí Moisés pega o cajado e diz assim, Ei! Será que não sai água daqui não? Para vocês beberem? Pá, pá! E ó, A Bíblia diz que todo mundo bebe água, dá água para os bichos, e está todo mundo saciado, e o sorriso do povo, ó, ó, glória. No instante, filha crente, aleluia. Quando está tudo bem, todo mundo é crente. Abaixa tu apertar um pouquinho. E aí? E aí? Quem reclama está saciado? Deus mandou falar ou bater? Deus mandou falar com a rocha, e não bater nela. E quando o líder, ele faz o que Deus não manda, vai se ver com Deus. Ou tu esqueceu que o senhor pentecostal, eu ainda macho. Macho. Ainda macho? Macho. Eu ainda macho? Macho. Entendeu? Cearense? Tá. Escute! Todo líder que vai fazer a vontade do povo, tu vai se ver com Deus depois. Porque quando você está no nível profundo em Deus, e se comporta de uma maneira errada, você está mostrando para o povo, que o caráter de Deus é ruim. O texto fala, vocês não perseveraram, vocês não seguraram, é a palavra? Aqui. Isso aqui é lindo. Vocês não sustentaram a minha santidade. O que é isso, pastor? Vocês não foram santos na hora que é para ser santo. Bom, todos são essa aqui. Então, por causa que você mostrou para o povo que eu não sou, através da sua vida, é por isso que ninguém quer mais vir para o culto, ou para o culto não. Passei com essa irmã, na igreja, bota uma sayona, mas quando vai para a bodega, é, 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 é o quê? Pastor, não sei, não é da minha conta, eu não sei o que ele quiser. É que eu estou ouvindo. Pastor, eu vi a irmã ali com o short, bem curtinho, e o que eu estava com isso? Eu sou Espírito Santo para convencer ninguém? Ou eu sou Jesus e eu morri por ela? Se ela quiser uma ajuda, eu estou aqui para orientar. É ignorante, pastor, é não, que eu entendi, eu não posso mudar ninguém. É por causa de se incomodar com a vida dos outros, que o nível não cresce. Fica olhando para as calças dos irmãos, das irmãs, olha para as calças, para os batom, para os brincos e esquece de buscar a presença de Deus. Aí quando Deus gera fome, gera sede, em vez de estar profundo, fica reclamando. Doutrina hoje é isso aí, é. E aí Amém.